Oi, Alan. Parou, Charlie. É um momento importante. E eu quero saborear. Alan J. Harper. Qual é a grande coisa? Só um cheque de pensão. Não é um cheque de pensão. É meu último cheque de pensão. Não é lindo? Verdade. Júri se casa esse final de semana, né? Exato. Sabe o que isso quer dizer? Finalmente vai colaborar com as despesas aqui? Muito boa, não. Quer dizer que Alan ganha novas cuecas. Agora, se me der licença, eu vou pegar meu filho e entregar essa última gota de sangue para a ex-senhora Alan Harper e futura senhora Herb Melnick. Deus tenha pedaço da alma dele. Amém. Tenho que admitir, Charlie. Parar para tirar uma cópia foi ótima ideia. E a foto vai ser um ótimo cartão dirental. A Cunhada. Versão brasileira. Van Macher. Para de gritar comigo. Não estou gritando. Isso é gritar. Quer saber? Não é tão engraçado. Ah, Alan, Charlie. Herb Melnick. Oi. É uma hora ruim? A Inquisição Espanhola foi uma hora ruim. Isto é o inferno. Entra. Escuta, o que está havendo em ansiedade pré-casamento? Poderíamos dizer que sim, mas seria disfarçar o inferno. Não, não. Pode deixar. Assim que a Judith colocar o lindo vestido branco e caminhar em direção ao... Ela não quer usar branco. Diz que vai ficar muito gorda. Ah, não. Não, tudo bem, né? Ela quer ficar toda bonitinha para a lua de mel. Está disfarçando o inferno de novo. Ajuda o cara. Para de falar e sufoca ele como uma homofágica. Ótimo. Olha, a noiva maravilhosa. Ela não está gorda. Anda, entrega o cheque. Que cheque? Ah, não. Pois é. Eu achei que, como eu vinha por aqui, né? Era melhor dar logo o seu último cheque de pensão. Pronto. Vai fazer o que com isso? Uma lembrancinha. Aí, olha o que eu achei lá fora. Eu sou até a vida. Não, eu sou até a vida. Eu sou why wear o que quer mais da raivação. Obrigado.